Vida dos Santos São Simeão de Jerusalém, 18 de fevereiro São Simeão era filho de Cleófas, também chamado Alfeu, irmão de São José e de Maria, irmã da Santíssima Virgem. Era, portanto, sobrinho de São José e da Santíssima Virgem e primo de nosso Salvador. Não há dúvidas de que foi um dos primeiros seguidores de Cristo e de que recebeu o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, junto à Santíssima Virgem e aos apóstolos. Quando os judeus massacraram a São Tiago Menor, seu irmão Simeão os reprimiu pela atroz crueldade. Sendo morto São Tiago, bispo de Jerusalém, no ano de 62, 29 anos depois da ressurreição de nosso Salvador, os apóstolos ex-discípulos se encontraram em Jerusalém para nomear um sucessor. Por decisão unânime, escolheram a São Simeão, que provavelmente assistira seu irmão no governo daquela igreja. Em 66, ano em que São Pedro e São Paulo sofreram martírio em Roma, estourou a guerra civil na Judéia, por causa das sedições dos judeus contra os romanos. Os cristãos em Jerusalém foram advertidos por Deus da iminente destruição daquela cidade. Por isso, partiram dali no mesmo ano, antes que Vespasiano, o general de Nero e depois imperador, entrasse na Judéia e se afastaram para além do Jordão, a uma pequena cidade chamada Pela, tendo a São Simeão como seu líder. Depois de Jerusalém ser tomada e queimada, eles retornaram e se fixaram entre as ruínas, até que mais tarde, Adriano finalmente arrasou por completo. A igreja local floresceu e multidões de judeus foram convertidas pelo grande número de prodígios e milagres na cidade. Vespasiano e Domiciano haviam sentenciado à morte todos aqueles que pertencessem à raça de Davi. São Simeão escapou de suas buscas, mas Trajano seguiu-o com o mesmo mandado, e certos heréticos e judeus foram até Ático, o governador romano da Palestina, e acusaram o santo bispo de ser simultaneamente cristão e pertencer à raça de Davi. São Simeão foi condenado à cruz, depois de passar durante vários dias pelas costumeiras torturas, as quais, apesar de seus 120 anos de idade, sofreu com tamanha paciência, que atraiu uma admiração universal. A de Ático, em particular, veio a falecer no ano de 107. Tudo indica que tenha governado a igreja de Jerusalém por cerca de 43 anos. Outros santos do dia, Santa Bernadette, São Eládio, São Lourenço, Ruiz, São Flaviano. Andres santos do dia, Santa Bernadette, São Flaviano.